Oi gente, boa noite gente, passando aqui rapidinho pra mostrar pra vocês o meu, a minha janta né, que a hora do almoço já foi gente, hoje eu tive que sair às pressas, minha mãe tava fazendo nessa bistequinha aqui, vocês devem pensar, meu Deus, Maiara só come bisteca, só come carrega, pois é gente, é o que tem pra hoje. Mas o meu almoço hoje mesmo gente, eu vou contar pra vocês o que que foi, foi feijão, arroz, um peitinho de frango passado com purê de batatas, por que gente, eu tive que sair às pressas hoje. Aí minha mãe foi, falou, ah, falei, ai mãe, não precisa temperar o carré não, falei, não mãe, não vou esperar o carré não, vou fritar um ovo, ou pegar aquele peito de frango, aí tava congelada ainda né, minha mãe foi, pegou, tirou, fritou, né gente, deu uma, foi fritando, aí tava congelada ainda, aí foi, passaram na frigideira, aí foi, descongelou gente. Pois é, mas agora eu cheguei da rua com fome, vocês sabem né gente, quando a gente, quando a gente vai, a gente sai, a gente chega igual uma loba, querendo comer. Olha gente, que bonito, pois é gente, é o que tem pra hoje, carré. Olha gente, olha, hum, quem aí gosta? Feijão, arroz, com carré cheio de molho, com essa farofinha gente, de banana que minha mãe fez. Farofa de banana, ela falou pra mim, pra mim não pegar muito do fundo não, que ela esqueceu de apagar o fogo, aí deu uma queimadinha, mas, ai gente, pra mim tá, Perfait, Perfait, que dizem os francês, acho que sim né gente. E aqui, eu quero mostrar pra vocês, olha só gente, olha o meu suco de maracujá. Gente, eu tô achando esse suco de maracujá muito clarinho, será que eu exagerei na água gente? Eu sei que eu coloquei a espuminha gente, que eu gosto da espuminha do maracujá, coloquei em cima gente. Gente, pra mim beber, deixa eu dar uma experimentada, deixa eu ver. Hum, tá bom gente, tá ótimo, não tá aguado não. Tá aquele azedinho do maracujá né, maracujá também é azedo, não é só limão, maracujá também é. E gente, outra coisa, eu não coei maracujá, porque a minha tia ensinou, ensinou minha mãe que não se deve coar, por exemplo, pra Luísa né, que é uma criança especial. Minha tia ensinou minha mãe que não se deve coar aqueles pretinhos do maracujá, porque diz que é aquilo que acalma. Então, olha só, como vocês podem ver né, os pretinhos estão aí, os pretinhos estão aí. A minha tia ensinou pra minha mãe que é aquilo que acalma, então o que minha mãe faz agora? Não coa mais. Aqui pra dar a Luísa né, aí é isso gente. Vocês gostaram da minha jantinha? Minha jantinha, minha jantinha gente, agora eu vou comer, vou trançar meu cabelo, gente, ela tem que trançar o cabelo e vou dormir, vou dormir gente. E assim vai terminar o meu final de domingo, já são, já é tarde gente, já é tarde, eu vou colocar, vou tratar de colocar logo esse vídeo, senão vocês não vão querer me ver, porque já é muito tarde. Tá bom gente? Um beijinho, um beijo pra todos vocês, tá? Quem gostou aí do vídeo, comenta, compartilha e deixa o seu like, tá bom? E é isso gente, um beijo, que Deus abençoe o nosso finalzinho de domingo. Beijo gente, fiquem com Deus. Olha, humm. Ai gente, deixa eu ir lá que eu tô doida pra comer. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar com vocês, acho que é só isso. É só um vídeo rapidinho, passando só pra mostrar o que é a minha janta, gente. Ah, o que eu queria falar pra vocês é que a gente aqui se esbaldou, gente, no açaí e nas peles. Porque aquele açaí que eu mostrei pra vocês, rendeu. E ontem que acabou, minha mãe comprou acho que 10 quilos. Acho que não foi 10 quilos não, gente. Ai, eu não entendo nada de preço, gente. Eu sei que acabou ontem. Pois é, a gente aqui ama açaí. Ai, ai gente, beijo. Fizem que minha mãe comeu açaí com doce de abóbora que ela fez. O açaí com... Eu comprava paçoca, colocava leite condensado, coco. Pois é. Beijo gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo. Ó, like no vídeo. Like. Beijo.